Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta, meu nome é Sérgio e hoje nós vamos dar continuidade a nossa série falando a respeito da atualização das ERCs. Estão trabalhando bastante o pessoal do Ionic, os desenvolvedores, e eu estava aguardando as atualizações. Então vamos começar sem enrolação. Primeiro passo é você atualizar o seu Node. Então não adianta você pegar, baixar o Node no site do Node que vai estar aí na descrição do vídeo. Não adianta você pegar o Node e instalar por cima do que já está. Você precisa tirar o antigo. Como é que você faz isso? Você vai em programas e recursos, procura o Node na lista, desinstala ele primeiro. Depois se por acaso der algum problema, você digita npm cache clean, que ele vai limpar o cache do seu npm. Mas nem sempre é necessário fazer isso. No meu caso eu não precisei, mas se você tiver algum problema e ele não reconhecer a versão, faça isso, tá? Aí para você saber a versão, você digita Node, vê, dá Enter e vê a versão, tá? Npm, vê também você vê a versão do npm, tá bom? Assim você atualiza tudo. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que quando você faz a atualização do seu Node, você deve fazer a atualização do seu Ionic logo em seguida. Então você faz primeiro, você vai colocar aqui npm install g ionic, tá? E aí ele vai colocar a última versão do Ionic, tá? E o Córdoba também. É bom que você atualize o Córdoba, mas não atualiza junto. Atualiza primeiro o 1, depois o Córdoba. Mesmo comando, tá? npm install g córdoba. Faz um, separa do outro, para também não ter problema. Simples assim, ok? A RC funciona da seguinte maneira. Você tem duas formas de fazer isso. E eu vou deixar aqui, já vou até botar aqui um para mostrar para vocês. Eu vou deixar no meu Git, para vocês fazerem a atualização, tá? Então, está aqui e eu já vou mostrar como faz. Primeiro passo que você pode fazer é criar um novo projeto, né? E pegar as pastas do seu antigo e colocar lá. Quais são as pastas que você vai pegar? Você vem aqui em Source, deixa eu fechar aqui o App. Você vai pegar principalmente as que você criar, né? Com providers, por exemplo. E a pages, tá? São as duas principais. Como é que funciona aqui no app? No app você tem o main dev e o main prod, que são de desenvolvimento e de produção, tá? Esses dois já não tem mais na versão RC4, por exemplo. Então, esses dois você vai eliminar na versão RC4, tá? E eu vou mostrar como faz isso. Então, isso aqui é importante. Você não mexe nisso. É por isso que você não pode colocar essa pasta direto no projeto novo, tá bom? Então, não coloque. O seu App.component, ele já vem assim por padrão. Por isso que é interessante que você coloque app.html mesmo, tá? Como a gente vem fazendo. Ele já vem assim por padrão nos novos projetos, tá bom? E o seu app.modules, que você tem que verificar se está tudo referenciado lá, se os seus providers estão. Então, é só isso. Você vai importar os seus providers lá no app.modules, colocar aqui em providers, todos os seus providers do modo que está sendo agora. Como essa aqui é uma RC1, a gente não fazia assim na RC1, mas na RC4 a gente faz um pouquinho mais diferente, mas funciona assim também, tá? É só você colocar importar e importar aqui as suas páginas, importar também, tá? Então, é só fazer isso. Eu não vou entrar em detalhe porque é simples fazer isso daqui. E pronto, ele vai estar funcionando, normal, não vai ter problema nenhum, tá? Fazer as importações direitinho. Mas a pasta app, lembrando, é a única que você não importa. Você pode até importar o assets, o theme, tá? Você pode até importar essas coisas. Mas a pasta app, você tem que dar uma atenção maior, tá bom? Beleza. Então, isso aqui é para projeto novo. Se você quiser fazer no projeto antigo, então a gente vai chegar lá. Primeira coisa é atualizar o seu package.json, né? Então, aqui a gente está com o RC1, né? E a gente vai atualizar para o RC4. No meu git, nós temos aqui os arquivos. Então, assim, tem package.json, tá? Você tem aqui, certo? E aí, aqui, você vai pegar todo esse arquivo aqui e vai copiar ele. Então, você vai voltar lá. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Pronto, está feito. Aqui ele já está com o RC4 para ser feito, tá? Beleza. Feito isso aqui no package.json, nós vamos atualizar aqui no app. Você vai apagar o mainprod, tá? E o maindev. Tá? Apagou os dois. Como é que você vai fazer lá? Você vai criar aqui dentro do app. Você pode importar também lá do meu git, tá? Mas dentro do app, você vai criar aqui um new file. S de save, main.ts, tá? Vai lá no meu git, vai entrar em source, app, main.ts. E simplesmente você copia. Tá? E cola aqui. Salvou. Por quê? Esse é o padrão do novo, tá? Então, lembrando, package.json, você tira o que está e coloca o novo. E main.ts, vou te retirar os outros dois, o dev e o prod, e coloca só main.ts com o arquivo dessa maneira que está aqui. Tá bom? Simples assim, tá? Próximo passo, e último, neste caso, é você deletar a pasta node modules. Então, você deleta sem dó essa pasta. Eu não vou fazer por aqui, porque eu não tenho a visualização gráfica. Então, você faz pela pasta, que é melhor, tá? Vem aqui, ó. E exclui. E espera. Bom, muito bem. Feito isso, você deletou a sua pasta node modules, o que você vai fazer? Você vai reinstalar todos os pacotes do node. Então, você entra aqui da sua pasta. Vamos abrir aqui um terminal. Então, eu vou aqui em cd, desktop, barra, ionic, rc1. Tá? E aí, eu coloco aqui, ó, npm install. Tá? Esse processo é lento, ele demora um pouco, tá? Então, enquanto ele vai fazendo isso, eu vou explicar aqui o seguinte. No git do ionic, você tem atualizações lá. E eles explicam como fazer para que você possa atualizar o seu ionic, tá? E aí, ele explica que você só colocar essas dependências aqui, ele já resolve. Em tese, sim, né? Em tese, sim. Para algumas pessoas, até que resolveu. Para mim, por exemplo, eu tive que pegar, fazer um projeto novo e pegar todo o package.json para poder fazer. Então, é... Nem sempre resolve, tá bom? No meu caso, não deu certo, não. Outra coisa também que às vezes você deve fazer, se não der certo, é que você digita o seguinte comando. Npm, npm install, arroba, ionic, barra, app, scripts, arroba, latest, dois tracinhos, save, mais um traço, dev, tá? O que é isso? Ele está pegando o app scripts, que é o que é responsável para fazer o serve, né? Para a gente poder ter o live reload, né? Para a gente poder ver ele atualizando. Então, essa linha aqui, ela atualiza esse app scripts, tá? Então, às vezes, se não der certo, você faz isso daqui, pode ser que funcione, tá? Então, você vai bater um pouquinho de cabeça aí. Vamos ver aqui no nosso querido, ainda não fez. Vou dar um pause no vídeo. E aí, a gente acelera o vídeo para poder passar essa parte aqui, ok? Bom, muito bem. Aqui já finalizamos. Está aqui já feito, todos os módulos já instalados, o NodeModules, né? E aí, a gente vai fazer o teste, né? Serve. Vamos ver o que rola aqui. Ele demora um pouquinho. Ele já vai te dar erro logo de cara, se não funcionar direito, né? Se o app scripts não rolar... Olha lá, ele já começa o Ionic Apps Scripts, tá vendo? Se não rolar, quando aparecer aquele Ionic Apps Scripts 0.0.47, logo em seguida dá erro. Então, aqui eu já sei que está dando certo. Já vai funcionar já. Vou esperar um pouquinho. Está fazendo toda a compilação aí. E aí, ele abre o nosso browser automaticamente, né? Isso é uma coisa legal. Olha lá. Então, vou minimizar. Colocar em modo de inspeção aqui. E é isso, tá? Então, esse aqui é uma versão de um app RC1 que eu fiz, só para vocês verem como funcionava. É um RC1 que agora se tornou um RC4, tá? Então, está funcionando normalmente, não tem absolutamente nada de problema, né? Nenhum problema nele. Funcionando, buscando os dados, colocando aqui o formulário, tudo certinho. Funcionando normalmente. Indo para as páginas, né? Isso aqui vai ser uma parte que eu vou ensinar a vocês. Tudo normal. Isso aqui é um RC1 que se tornou RC4, tá bom? Então, é isso. Fiquem ligados no Git. Eu vou estar sempre atualizando lá para ficar mais fácil para vocês. Apesar de nós termos aqui o Git do Ionic, onde eles explicam como fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Mas, sempre que tiver uma atualização de RC, eu vou lá e coloco alguma coisa. Faço atualização e coloco lá. Assim que eu ficar sabendo, eu já ponho lá para vocês no meu Git. Então, está aqui todos os... Não são todos os arquivos, né? Aqui nós temos o SQL que eu tinha prometido, não tinha colocado. Agora já tem. As APIs, para que vocês possam utilizá-las. Por enquanto, temos cadastro e recuperação. E pasta source, tá? É onde tem a home, né? Onde tem as páginas, onde tem os providers, onde tem o app, tá? Então, não tem o Node Modules aqui, né? Porque é muito grande e eu não coloquei no Git, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Fica aguardando aí o like de vocês, o compartilhamento. E o próximo passo é vocês assistirem o próximo vídeo, onde eu ensino como fazer o delete e o update de dados. Então, a gente vai fechar o nosso CRUD aí para poder fazer outras coisas e partir para plugins, partir para Firebase e assim por diante. Beleza? Até a próxima, então. Tchau.